Perfume da Rosa 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 Se eu encontrar alguém assim no meu caminho Eu lhe darei meu corpo, alma e meu carinho Terei tão grande amor por mim sonhado E esquecer os sabores do passado Amei, amei, amei muito, mas eu hei de amar Porque amando eu quero provar O amor é feito de carinho, angustiador Porém no mundo ninguém vive sem amor Amei, amei, amei muito, mas eu hei de amar Até alguém que eu sonho eu encontrar Até alguém que eu sonho eu encontrar Até alguém que eu sonho eu encontrar